Música Depois de fazer uma caminhada pela avenida Francisco Glicério no último mês e conhecer as dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência o vereador Carlão do PT protocolou na Câmara um requerimento pedindo informações ao executivo sobre os prazos para sanar os problemas de acessibilidade para o parlamentar as correções são imprescindíveis Nós precisamos saber do executivo quando é que eles vão corrigir as dificuldades que nós encontramos dificuldade para as pessoas idosas, as dificuldade para as pessoas que são portadoras de deficiência visual que tem uma dificuldade tremenda de andar no centro de Campinas No requerimento, Carlão do PT cobra sinais sonoros, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes e reparações no piso tátil, entre outros itens A prefeitura tem até 30 dias para responder aos questionamentos Mas, de acordo com o vereador, que também preside a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara ele promete tomar novas medidas sobre o tema Nós pretendemos convidar as autoridades, as secretarias que coordenam o centro da cidade que cuidam daquele projeto, para que eles possam vir até a Comissão de Direitos Humanos para que nós possamos apresentar o resultado da nossa visita e assim, num primeiro momento, tentar corrigir por este caminho E aí E aí E aí